e aí pessoal tudo bem bom hoje estou trazendo aqui homem-aranha do nintendo 64 na minha opinião é o homem-aranha de videogame com melhor qualidade no caso esse né então acho que alguns vão dizer que do ps1 tem uma qualidade melhor né mas na minha opinião é esse que tem qualidade melhor mas né então faça uma informação que fazer e agora vou voltar com hashtag gameplay seu jogo desejado que é interessante né vocês fazerem os pedidos né então vamos lá tem até um modo kid mode eu lembro que eu não lembro qual console que daí fazer até zoeira com quem é essa opção normal né porque eu sou muito noob eu só brinquei uma vez com esse joguinho aqui ser bem sincera humm que legal octávios eu sou batman fez caquinho ó o bloco é o ed bloco não bloco 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 meu amigo tem jeito de pular isso minha câmera quebrou velho você é vergonha olha aí nossa o que isso rapaz olha o gás olha o gás olha o gás olha o gás nossa e aí é muito louco é não tem que derrotar esses carinha Mas isso é apenas o começo, fãs de Spidey, então se prepara para um verdadeiro ação de super-heróis de super-heróis Pega-se ao brilho com frutos e risos, torrentes e torrentes, mais super-vílios que você pode mexer um web E, claro, você pode parar de parar o web-slingir, walk-rolling e atacar É isso que eu trouxe a surpresa Ei, Spidey! Ei, Black Cat, o que está acontecendo? Eu sei que há algum problema, mas o banco está sendo roubado E eles têm hostigas Use seu compasso de Spidey para chegar no banco rapidamente Obrigado, Cat Compasso é o... a bússola Quando um bússola está perto de um pouco, você pode pôr-la com o botão R Ah, funcionou! Vamos ver o que é isso aqui? Ah, é, aqueles coisinhas de... É como se fosse tiro, digamos assim Ih, rapaz, perdiou tudo O que está acontecendo aqui? Para atacar esse carinha, eu não lembro como que era Acho que é Ah, sim! Oh, carinha ali E aí, amiguinho Ah, é? Isso aqui me lembra quando eu jogava no Game Boy Advance o Homem-Aranha Momento ainda a ver, né? Isso aqui é 3D, né? Na realidade Mas sabe o que isso aqui está me lembrando, pessoal? É o... o espetacular no Me-Aranha 2 Que lançou para o celular Isso aqui lembra muito Eu acho que tem alguém aqui, hein? Aê! Vamos subir aqui Eu acho que tem alguma coisa ali para frente, hein? Pô, não queria ir nesse prédio, né? Espera aí Ah, ali Tem uma base ali Eu vou ali A base do prédio Acho que eu vou subir esse prédio, na verdade Vai ser melhor Nossa, eu vi ele aqui Demorei para perceber, mas depois eu vi E agora? E agora? E go one Nossa, que louco, pessoal Os controles diferentes, né? Os controles que, na verdade, era para virar criança, essas coisas Para poder golpear Para poder golpear É, o... Se eu parar para analisar o controle de 64, não tinha muito botão mesmo, então... Fazer o que, né? Não é nem corticines São imagens mesmo Mas é melhor que nada, né? Feito pela Activision, né? Trabalho bonito da Activision Trabalho bonito da Activision Oh, não! Eu não acredito que eles foram destruídos Não acredito que eles foram destruídos Esses policiais No ano 64 Nem mostrar, né? Que... O que que esse console poderia fazer, né? Porque ele já morreu, infelizmente É, porque ele fora de fabricar, né? Mas, né? Faça aí o que está mostrando Para fazer, né? E não se esqueça A hashtag Gameplay É o seu jogo desejado, né? Para que você possa pedir Algum gamezinho Então, falou E... Tchau!